Hello guys, aqui quem fala? Vocês bem-vindos a mais um vídeo de Shikar Legasso e hoje com vocês aqui eu vou fazer as missões em vez semanais Que no caso hoje é a 781, mano, bora aqui Cara, eu já tentei gravar um vídeo e deu meio errado, então eu sei mais ou menos um pouquinho do que eu vou enfrentar E mano, dessa vez eu vou tentar utilizar o arqueiro, cara Eu vou com o arqueiro, o mineiro, não sei se envolveu o mineiro, eu não sei o que mais que eu posso envoluir, cara Eu preciso de um tanque, pelo que eu vi, cara, que vem muita tropa Porém, eu não sei se eu vou usar o tanque, tá ligado? Eu acho que eu vou ler a torre, cara Acho que eu vou ler a torre, porque eu acho que eu vou precisar recuar do jeito que eu vou fazer, cara Então, eu vou envolir o Search Dawn E vou envolir a vida dela, que ela vai ser basicamente um tanque E também isso daqui, por que não? E mano, eu já vou começar a comprar tudo de arqueiro, basicamente, cara E já vou meter o ataque, porque ele já vai conseguir acertar de longe, cara Já vai conseguir acertar meio de longe e já vai ajudando Porque, se eu não me engano, é maguinho e espartano, cara E o espartano é chato, cara, o espartano é chatinho, viu O espartano é chatinho E aí, quando eu precisar, na hora que estiver chegando Eu dou um R4, ó E agora já vai... É, não deu muito certo o que eu queria Mas, beleza Vai tancar esse na frente Vai tancar, tá quase matando espartano Vai, levanta esse que leva o arqueiro Beleza, levou espartano E o problema... Deixa eu já voltar aqui O problema é que quando mata, cara Nasce mais um, mano Esse é o problema Mas agora eu tô com o Search Dawn do Castelo aqui A torre no máximo E eu acho que vai dar bom, cara Eu acho que vai dar bom Pelo menos de começo eu acho que vai dar bom, né Será que não? Deixa eu voltar pro ataque aqui, mano Senão, meu Deus, velho Vamos ver Nossa, deu muito errado Na verdade, deu tudo errado, cara Meu Deus É, bom que desfocou da torre E veio pros arqueiros E se os arqueiros morrerem Vai virar zumbi Então, não tá ruim a situação, não, cara Não tá muito ruim Na verdade, chegou até meu reforço Tá ruim, enfim, cara Tá horrível Mas tô tancando, cara Tô tancando aqui Vamos ver como é que vai ser Ih, ó Acho que eu vou perder, cara Vai dar conta, não Não vai dar conta A torre tá caindo Não vai dar conta, mano Não vai dar conta Tá nascendo um e tal Mas a vida vai acabar É, acabou a vida Lascou, cara Lascou Tentei primeiro aqui Vou ter que trocar o set Porque As estratégias Porque essa não deu muito certo E bora ver o que eu posso fazer aqui, mano Tentas, tentei primeiro aqui Tentas, tentei primeiro aqui Tá, depois de umas tentativas falhas aqui Eu descobri que o negócio vai ser usar o gigante, cara O negócio vai ser usar o gigante E vocês vão ver como é que vai ser Eu vou ler esse trem de ouro aqui Porque vai ser basicamente só o gigante que eu vou usar, cara O que é mais que eu posso fazer, cara? Eu acho que eu não vou usar esse negócio de vida Então eu acho que eu vou ler o mineiro mesmo, cara Um mineirinho aqui, só de leve E uma vida da coroa Vai que último caso eu preciso usar, né? Eu vou começar aqui com quatro mineirinhas aqui, né? E vambora, cara Eu vou comprar o gigante aqui Na hora que ele chegar eu acho que vai dar bom Vai dar bom porque, mano Eu vou ficar dando pisão cada hora um, mano Igual eu fiz, tentei fazer da última vez lá, mano Esse daqui que bate, né? É esse daqui que bate E o outro é o pisão, tranquilo? Vou esperar aqui, mano Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis gigantes, cara Eu vou fazer um set provavelmente E eu acho que vai dar bom, cara Eu acho que já vai dar bom Já vou chegar pisando aqui Porque o tempo de eu trocar um e bater com o outro, mano Vai ser a conta, cara Vai ser a conta Peraí, oxi Ah, eu peguei o mineiro, mano Cabeça de bagre Beleza Peguei esse daqui Agora eu dou pisão com esse daqui Eu acho que eu posso ir pra cima, cara Eu posso dar até o ataque aqui Peraí que eu peguei Nossa, eu tô conseguindo pegar em meio de sete gigantes o mesmo, cara Em meio de sete gigantes Eu tô conseguindo pegar o mesmo toda hora, mano Olha que façanha, cara Olha que façanha Deixa eu comprar mais um Beleza Eu já troco o outro aqui Dando conquista aí Mas ignora, cara Vocês tem conquista doido aí Deixa eu dar outra pisada aqui Peraí que eu tenho que tá virado de frente Já dei a pisada Com esse daqui eu já dei Vamos com esse outro aqui Troca, dá a pisada Já pega esse outro aqui, ó Já tá quase carregando Já vou um pouquinho mais pra frente Senão não vai pegar nada Já vou e dou a pisada O ruim que meu gigante tá morrendo, cara O gigante tá morrendo Eu vou, pego outro gigante aqui, ó Já chego mais pra frente O ruim é o maguinho, cara Eu tô conseguindo acertar o maguinho com a pisada Beleza, acertei a pisada aqui Já pega o outro que tem pisada também Olha pra frente aqui Dou a pisada lá Cara, agora eu acho que vai dar certo, cara Acho que vai dar O ruim é os minions, cara Os minions nunca vai parar de vir, cara O problema é os minions O negócio é acertar os maguinhos mesmo, mano O negócio é acertar o maguinho Dei a pisada, dei a pisada Será que ele tá feito? Eu acho que vai dar certo Nossa senhora, que tanto de gigante, cara Olha essas pisadas, mano Olha essas pisadas, velho Tá levando a torre, cara Tá levando a torre Hum, velho Vira pra frente Pera aí, carma Cadê o que eu tô usando? Beleza, bati certo Já chego isso daqui, ó Da pisada daqui mesmo, cara Vai dar pisada aqui E se morrer Ah, um zumbi Um gigante morto Nossa, meu Deus do céu, cara Um gigante morto vivo morreu ali Mas beleza Ó, 100 na torre Vou ficar batendo só na torre agora Mais 100 Hum Mais 100 Mais 50 Mais 100 Meu Deus Pera aí, agora eu preciso dar pisada, cara Agora veio contra-ataque Agora é a hora, cara Agora é a hora Agora é a hora Se for virar, vai virar agora Se não for virar, não vira mais Vou dar pisada aqui de novo Já dar pisada de novo Tô indo pra frente Dar pisada de novo aqui, cara O negócio é pegar gigante e dar pisada, cara Dei pisada de novo Deixa eu ver se tem mais algum Vira da pisada Deixa eu pegar É, não Esse daqui tá sem pisada Deixa eu comprar mais um aqui E esse daqui já vai chegar de longe Já vai acertar um pisadona lá, velho Será que não arranca na torre essa pisada, cara? Arranca sim, sim, mano GG praticamente Agora eu acho que eu levo, mano Agora Nossa, levei, mano GG, cara Meu Deus, mano Tem minha ação, velho Foi só pegar o gigante e ir pra cima, cara Só pegar o gigante Não, pera aí Ganhei um chest aqui Cara, ataquei muito Mano, gigante é muito feroz, cara Eu não usava muito gigante antigamente Mas agora tá dando bom usar gigante Não sei porquê, cara Mano, eu simplesmente só peguei E ataquei igual doido, cara Ataquei igual doido Fiquei dando pisada em todos Antigamente eu só pegava o gigante Ficava batendo, cara Essa pisada do gigante tá valendo muito E galera, eu resolvi fazer com vocês aqui A 132, cara Eu acho que ainda dá tempo Eu tenho que sobreviver até o pôr do sol, mano Então bora aqui Geralmente sobreviver até o pôr do sol É bem melhor, cara Que é só tancar E eu não faço ideia do que eu uso Até porque eu não sei que vai vir Como sempre, né, cara Eu acho que eu vou ler só o mineiro E o arqueiro E vamos ver o que dá, mano Vamos ver o que dá Beleza, vou ler os dois aqui E bora ver Eu vou começar como sempre com os mineiros Já comecei com os três aqui Então tem cinco Falta três Pera aí Falou alguma coisa aqui Mas eu não sei o que é Deixa eu dar uma olhada ali Como é que tá a situação Tem uma barricada E meu Deus do céu, cara É, isso aqui vai ser complicadinho Às vezes, cara Porque, cara Do nada, cara Eu tenho que ler aqui os negócios, cara Eu tenho que ler aqui os negócios Meu Deus, vai ser muita coisa Meu Deus do céu, cara Eu acho que não vai dar Com os Com os arqueiros que eu peguei, cara Eu devia ter pegado o maguinho, eu acho Mas bora testar pra ver O que vai dar, cara Bora testar pra ver O que vai dar com os arqueiros aqui E vamos ver se vai dar certo, mano Meu Deus, cara Ele já tá quebrando a barricada Eu acho que vai demorar um pouco ainda Mas, mano Ele vai quebrar esse daqui E eu não sei como é que eu vou segurar ele Aí o zumbizinho dele já chegou aqui também Cara Se eu tivesse com Ih, não ia adiantar, cara Eu ia falar que se eu tivesse com o tesouro de arte Eu podia enrolar Mas mesmo assim não daria certo Cara, o arqueiro já tá batendo lá Vou ajudar o arqueiro O arqueiro não É, o arqueiro tá batendo lá Vou ajudar o mineiro a minerar, mano Meu Deus do céu, velho Agora lascou, mano Agora lascou o negócio Quebrou aqui Vai vir pra cima, cara Esse arqueirinho não vai aguentar, mano Ele tem muita vida, velho Isso é louco, mano Olha isso, cara Não, se bem que Eu tô mandando ter bastante vida, cara Tô mandando ter bastante vida Mas mesmo assim, cara Não vai ter que aguentar Eu vou ter que mandar um mede força aqui Antes que esse veneno comece a acertar aqui Aí eu tô lascado, mano Se esse veneno comece a acertar Eu tô lascado Eu quero ficar com mineiro pra minerar aqui, mano Quero ficar com mineirinho pra ir minerando Cara, bom que eu junto arqueiro E depois que eu sair da Da defesa da torre Eu já vou pro ataque, cara O pobre é que eu acho que eu vou perder essa, cara Porque Peraí, peraí, peraí Ai, meu Deus É, morreu Já era mineiro Porque, cara Eu tô recuando E eu acho que ele vai arrancar bastante Eu vou ver quanto que ele arranca 64 64 64 O pobre é que ele bate muito rápido, velho Meu Deus Nossa Senhora Carma aí Não sabia que ele arrancava isso tudo, não Nossa Senhora Vai levar, velho Vai levar Carma, carma Meu Deus, cara Não tem como Aí, desfocou, desfocou Cara, ele arranca demais, mano Desde quando ele arranca isso tudo, cara Mas essa missão eu acho que vai ser tranquila, cara Aqui eu vou perder Mas eu acho que era só ter matado o que tem nas costas dele E deixar dele pro último, cara Deixar dele pro último Mas essa eu acho que eu vou perder Que eu já nasci meio ruim, cara Opa Tá nascendo Nascendo zumbi, cara Que eu tô matando aqui Beleza Levei aqui Cara, se for só isso Eu acho que vai ser tranquilo, mano Se for só isso Eu acho que vai ser tranquilo Porque, meu Eu tô matando E tá nascendo zumbi pra mim, cara E tá enrolando ele GG, cara Levei aqui Ficou de joelhos Nasceu mais alguns aqui E, mano Tranquilo, cara Meu Deus, cara 132 foi muito fácil Meio inesperado Que eu não esperava que chegasse um zumbi daquele do nada Beleza Como eu ia dizendo antes do ar Não se entra na minha casa do nada Eu não esperava que chegasse aquele zumbi do nada Provavelmente tava Aqui, ó Gigante Stone Dead Towers Dead Beleza, cara Tava falando aqui que ele ia vir sim Sempre fala, cara Mas eu nunca leio Até porque eu ia em inglês Mas se eu tivesse lido antes Ajudaria um pouco Mas eu sim, cara Eu comprei lá os arqueiros E deu pra defender de boa Mas é isso, minhas galera Espero que tenham gostado do vídeo E se gostou Deixa o like Se ainda não for inscrito Até a próxima Falou Fui